Fã pro mestre 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 Eu vou deixar o meu tutorial. Seja! O que você quer dizer? O que você quer dizer? O que você quer dizer? Bom, deixe-me aqui. Meu nome é meu nome. Meu nome é meu nome é meu nome. Meu nome é meu nome é meu nome é meu nome é meu nome. O que você quer dizer? Primeiro, eu fiz a ideia que eu fiz a ideia. Eu não aceitava. Eu adorGu como. Me diz que ele deve estar la na porta Eu fiz dois materiais e dovos씨. Eu disse que você se dá Ian. Se vocêメ're no nome é meu nome é meu nome. Pelo menos que a gente nos dizemos, eles nos dizemos. Mas eles dizem porque é para mim. No meu amor, eles não gostam de fazer isso. Porque eles dizem que se vocês estão fazendo aqui, mas ela não está vendendo aqui. Ela não está. Ela não está. Imagina a gente que tem uma coisa que tem um problema. Essa é a gente que tem que aprender. Essa é a gente todo o coragem mesmo, então. Mas eu acho que para mim. Eu sou te dizer, eu sou te dizer. Eu sou um bom conselho aqui. Aqui é para você ter a gente que vende o papo e pita de coco. Você vai comer cada dia, vai cada dia. Você vai entrar 100 vezes cada dia. Você vai me dar conselho, mas com certeza. Stil, sempre com a paciência. Agora vamos continuar. Você não vai fazer uma bolaria. Você vai ficar com seus diplomas. Não! Por favor, eles não estão deixando seu diploma para me fazer isso também. Meu coração, eu acho que é como você está fazendo isso. Como você está fazendo isso, como você está fazendo isso mesmo, e por que você está fazendo isso mesmo com os camaradas? Como você está fazendo isso? Como você faz isso mesmo? Não! Vai! Você explica isso mesmo, mas não é como você está. Eu mesmo, eu tenho que ser a gente que me posa em foco em que eu estou fazendo isso, não aceitaria para fazer isso. Meu querido, você pode começar com paciência? Continue, paciência. Quando você está fazendo isso. Ok, eu vou dizer um grande, mas para você dizer, como você está na situação, você está fazendo isso. Não, você está entendendo isso. Mas para você dizer, mas você está fazendo isso. Ou você está fazendo isso para fazer isso. Você está fazendo isso. Eu quero dizer isso, meu senhor Vaz, agradeço por você, só que eu prometi que o motivo da minha terra, é que eu estou a terra mesmo, se você é o primeiro-ministro, se você é o senador ou deputado, você está sempre lá para mim, respeito Vaz Eu disse que quem quer dizer que você não está na hora agora, eu não sei se eu saber o que eu estou a terra agora E aí eu estou já trabalhando com o trabalho na mala e você não precisa de conhecimento, então eu compraso isso Eu só vou fazer isso, eu espero que eu tenha certeza Amém. Não, 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 não. Eu não acho que eu tenho que fazer isso, não sei se você quiser. Eu vou ver aqui. Eu vou ver aqui. Obrigado. Obrigado. Essa é uma demoisel de coisilhote chua, como tem me aboche. . 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 O nome é meu artista amarete, chérie? Eu amo uma amarela.. É meu artista... Vai meu? Amarete, chérie... É bom que eu não vim.. 入re meu imposto. Ok, eu vou te ver, chérie. Aqui é meu artista é quem me deu. Isso... Vou te ver. Aperte a parecia de minha filha, chérie... Então vou te ver amanhã. Ok, chérie. Beleza, sincione, que eu vou te ver. Sim, não é cheguei. Eu vou te dar um pouco. Vou te dar um pouco. Sim. Ok? Sim, cheguei. Tchau. Tchau, cheguei. Tchau. Tchau. Não tenho um problema. Mais eu vou te dar uma retação de boissão. Estão pra fazer um problema aqui na minha noite. Eu vou te dar um problema. Eu tenho que acolera. Então, o meu filho? O que você vai fazer? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Selema, você vai ter a ver a coragem, eu vou pegar a coragem para pegar a copaí. É isso aí que eu vou pegar. Ok? Ok? Ok. Estou obrigada. A minha faixa eu devido tudo, e minha casa não é a coragem. Você pode pegar a minha carinha, e eu não vou pegar a outra. Não, senhor, não sei. Você vai falar sobre o que a gente que fez. Não, não sei. Não sei. Ele não é muito bom. Ele não é muito bom. Não sei. Ele é muito bom. Ele não é muito bom. Ele não é muito bom. Mas, senhoras-me, não sei. Mas, senhoras-me, não sei. Não, sim. Não sei por não. Não sei. Não sei. Não sei porém. Liar é muito bom. Você gostaria que você gostaria dele. Não sei. Ele tem uma boa coisa. Mas, não sei. Não sei. Mas não, senhoras-me, não sei. Tranquilo, eu espero que... Não temos visto que você não fala, mas a gente não sabe. Você não sabe se você não sabe? Não, não. Não sabe se você não sabe se você não sabe. Se você não sabe se você não sabe, é só que você não sabe. Então, eu vou falar hoje, eu vou falar hoje que eu estou aqui. Vocês estão ouvindo isso, eu vou falar. Se você for fazer uma pessoa que você está aqui, você vai dizer que você está aqui, eu vou fazer uma pessoa para mim. Eu sempre falo que a gente fala que não vai falar sobre a gente. Mas a gente fala que não tem nada para mim e não tem nada. Ele disse que não é bem que o povo não tem que fazer. Ele não tem que fazer o mundo. Mas você pode entender como se fosse um dia, não tem que fazer com isso, você não tem que fazer, porque você não tem que fazer. Se você não tem que fazer isso, você não tem que fazer. Eu só quero dizer, eu tenho tristeza porque eu tenho que fazer. Obrigado. O que é o que é o que é o que é? o meu sombra a gente não está a gente não está em umоты privilégio sessão e vim na pio vim na dor e vim vim chante o cantique ici a esse que eu bubbles a robin40 et no двuco é um Não há sabido! Quem sempre faz isso? Quem é isso aqui? Eu não sei se ele estava fazendo isso. Você que, como eu chamar? O que você não pensa em favor? Você sabe que isso vai acontecer? Isso vai acontecer? Não, mas você vai fazer as coisas. Não sei se ninguém me saiba fazer isso. Não sei se não me perguntar... Para não falar de isso… Pode ser isso aí. Isso é tudo. É que As-is é o tempo. Não é bom que a gente não conseguir. Não precisa fazer isso. Só que tudo bem, a gente não sabe isso. Mas não é bom, mas não é bom. Você não precisa dizer que essa posição é impossível. Não precisa dizer que você não quer fazer isso. Você não pode fazer isso. É bom, você não tem que ter que fazer isso. Então, nós estamos falando assim, obrigada, obrigada. É o que é isso? É o que é isso? Tchau!